Fala galera do canal, Johnny aqui na área, bem-vindo a mais um vídeo, galera no vídeo de hoje trago pra vocês o novo aliado né, que é o John Stewart, beleza? Um lanterna verde, então eu vou trazer aqui uma comparaçãozinha né, pra vocês verem e os requisitos dele, beleza? Bora lá, eu tô aqui na torre né, na house, pra fazer um exemplo pra vocês, e aqui temos o John, beleza? Bora lá, o John, ele basicamente veio classificado como um DPS né, vou assim dizer, porque ele tem um ataque de 448 né, que é a base dele de dano como principal, com suporta habilidade 1 e suporta habilidade 2. Suporta habilidade 1 né, ele vai ter aí ó, você usa o poder do combo habilidade, principalmente se você for lanterna verde né, com o poder de lanterna verde, você vai ganhar aí 6% de mint, beleza? E vai reduzir a barra de poder, ou seja, quando você tem o poder de lanterna verde, você usa os combos dele, sua barra de poder automaticamente ela vai secando, entendeu? Só que aí, ela vai ser reduzida, tipo não vai secar muito, vai secar pouco, graças ao suporte de habilidade do lanterna verde John, ou seja, se você quiser ele como principal, ok, mas se você não quiser, você equipa ele, aqui ó, como... Como suporte 1, ó, equipa, ó, tá vendo? Pronto, ele vai te dar isso aqui ó, use combo do poder 7 habilidade, incrementando 26% e reduz o poder 7 como habilidade, 15% e 15 segundos de cut down, beleza? Então, se você tem o poder de lanterna verde né, você quer que passe, você vai botar ele aqui o suporte 1 ou suporte 2, tanto faz, caso você não queira que ele seja o seu principal de dano, beleza? Então, ele tá dando isso aí, é bom, basicamente ela é muito bom, pra quem tem o poder do lanterna verde, e principalmente essa habilidade de suporte, que vai te dar muita... Vai evitar que sua mana seque mais, beleza? Ela vai secar muito, é, pouco, não vai secar tão rápido, então seus combos como lanterna vai ser mais duradouros, beleza? E no suporte 2, ela vai tá aqui ó, use group power shield, no caso seria o super chase de escudo, né, de lanterna, caso você seja, é... Você seja o controller, que controle usa muito o power shield, que é em grupo né, que é o escudo, né, alguns poderes de lanterna, tem né, por exemplo, é... Esse aqui ó, super chase, use ele de controle, é, create, eletricidade, protect yourself, beleza, que ele vai criar uma aura de escudo, né, ó, esse aqui ó, shield, tá vendo? Que é um super chase, que vai ter que carregar, entendeu? Que você vai colocar, ó, ela tem que carregar, e quando ela carrega, você ativa, então automaticamente ele vai te dar esse... Ele vai te dar aqui ó, quando você ativa a habilidade, né, de shield, você vai ganhar, ó, mais 35% de vida, incrementando também a sua vitalização por 12 segundos, base, tá vendo? Número de adiados, escudo, 16% no máximo, ok? Então, você vai ativar ali, é, o escudo, né, do super chase, e você vai ganhar aí 35% de vida, e vitalização, ou seja, vai encher a sua mana, né, e vai te dar um pouquinho a mais de vida também. Então, o John, ele é muito bom, né, eu gostei, é, é, então aqui eu vou trazer pra vocês a comparação, é, lembrando que, galera, basicamente, é, é, os dois primeiros atuais que estão tirando dano aqui, é o Superman, né, ele tá 448, e o Krypton, qual a diferença? O Superman, ele atinge em área, ele pega vários personagens, né, já o Krypton, ele é um single, ele pega mais um personagem, porque o Krypton, ele chega e te dá um dano aí de single, ele vai te dar a visão de calor, então é mais em um personagem só, beleza? Mas o Superman é mais em área, como ele chega e te dá o sopro de gelo, e atinge a área em volta, beleza? Então, eles estão sendo os dois primeiros, então, como o Superman e o John, então, é, são, é, ataques em área, os dois, eu vou trazer a comparação dos dois aqui, pra vocês verem, basicamente, como tá o nível do John, beleza? Primeiro, eu vou colocar o Superman, né, pra vocês verem, o dano que ele vai tirar, ó, você ativa aqui, vocês vão ver aqui na tela, né, ativa aqui pra chamar atenção, e ele vai atacar ali, ó, ó lá, tá vendo como ele ataca, como é que em grupo, tá vendo? Tá vendo? E o resultado é esse aqui, tá vendo? 1, 3, 4, 4, 4, 4, 5, total, 29 hits, 59, 59.466, ok? Então, temos 10% aí de crítico, 10,3 de crítico, 5 alvos, então, anota aí, beleza? E, vamos agora pro John. Prontos, já estamos com o John, e vamos fazer a mesma coisa, né, solta um golpe, e ativa o John, ó, ele pega em área também, tá vendo? Atinge quase todos, então, vejam, ele tirou 69, né, 69, 1564, ou seja, Cinco alvos também, um crítico de 5,6, então, meio que ficou equilibrado a balança, por quê? O do Superman, ele tirou 59, o do John tirou mais, só em crítico, o John tirou, o Superman tirou o dobro, então, meio que equilibra a balança, ó, O máximo de vida, ou seja, digamos aí que o boneco tenha, é, pronto, aqui tem 59, digamos que o boneco tenha 70, 70 mil, né, 70 mil de vida, por exemplo. Aqui foi basicamente 60 mil, então, sobrou 10, né, ele tirou 10% de crítico, e aqui, com o do John, ele tem 70 mil, ele tirou 69, entendeu? Que com o total de 5,6% de crítico, então, é, o John, ele tira, sim, um dano muito a mais, né, ele tem 18 hits, a do Superman, tá tendo 29, ou seja, ele bate menos, né, mas tira mais, entendeu? Como ele é um novo, novo aliado, né, então, ele vai, tá com um pouco de vantagem, porque não faz sentido, ter um personagem novo, com uma desvantagem. Já vamos no segundo teste, ó, continua, 68, e o outro foi 69, então, é essa a média do John, ó, 6, então, a média dele é essa mesmo. Então, sim, ele tá, sim, superando, é, superando o Superman, né, então, eu vou até botar o Krypton, só como o Krypton é single, eu vou testar o Krypton aqui pra vocês verem, beleza? Como é um single, né, pronto, Krypton, pra vocês verem, né, ó lá, ó, o Krypton, ele acerta 1, um único alvo, tá vendo, só atingiu 1, e ele tirou 187, e 33 de Krypton, então, vocês pegaram aí a visão, basicamente, é, o Superman e o John, né, eles tiram, né, em área, é um dano em área, já o Krypton é um só, então, tipo, o Krypton serve mais pra boys, pra matar um boys efetivo do que toda a equipe, né, só que o Krypton não tem vantagem alguma, é, de suporte, né, também não, ele só tem, basicamente, o dano puro que o Krypton tem, então, sim, o John, ele, é, especificamente, pra quem, é, lanterna DPS ou lanterna, né, controller, porque sendo lanterna controller, você vai ter o benefício do grupo shield com vida e vitalização, né, e sendo DPS, você vai poder utilizar seus combos de dano com mais durabilidade, porque vai ter mais barra de mana com o John, beleza? Então, basicamente, se você tem o poder de lanterna verde, aconselho você a comprar o John e colocá-lo aqui no seu, né, suporte, se você é DPS, você coloca ele aqui como suporte 1, né, ok? E se você é controller, você coloca aqui um suporte 2, beleza? Lembrando, galera, que, é, o personagem John, ele vende, né, na House of Legends, Quem quer comprar aliados, vai no central da House of Legends, vai no Ciborgue, fala com ele, e você vai poder comprar, beleza? O Ciborgue, ali, ó, vai tá vendendo, caso ele não tenha no Ciborgue, ele vai ter no Marketplace, beleza? Beleza? Então, no Ciborgue, ele tá custando 700 Source Marks, no Marketplace, provavelmente, 1000, né, Daybreakers, 1000 Daybreakers a 1500, nesse nível, mais ou menos, então, você pode tá comprando aí, beleza? Então, é isso aí, galerinha, trouxe aqui pra você o John, vocês viram que ele tá sim, tá, eficiente, principalmente em Daniela, beleza? Então, vai lá, compra ele, utiliza aí, que ele, pra fazer parte da, da tropa dos lanternas, você, né, é isso aí, valeu, galera, até o próximo vídeo, se inscreve aí, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, fui!